Olá, tudo bem? Eu sou a Mariane, eu sou estudante de Medicina da UFLA e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. O curso de Medicina, ele iniciou em 2015, aqui na universidade, e eu ingressei em 2019. A UFLA oferece diversos benefícios aos alunos e diversas formas para que a gente possa ter a possibilidade de ingressar e estar fazendo o curso que a gente sempre quis. Quando eu estava no ensino médio, eu ainda não pensava em fazer faculdade, eu queria me preparar mais um pouco para estudar algumas faculdades, ver o que eu queria fazer de verdade, até que eu conheci a UFLA Campus Paraíso, numa feira de ciência que teve aqui ano passado, e eu achei uma oportunidade ótima, porque é uma federal na minha cidade, eu não ia precisar me deslocar. E aí eu consegui entrar, eu passei e agora eu estou adorando, me apaixonei por esse ramo da engenharia de produção, eu acho que vai ser muito gratificante para o meu futuro.